Música Caralho, essa é nova, PH Shake que não sua Essa vale a pena acender um baseado pra ficar escutando Música DJ Yankee tá tocando, ela entra no clima Para no meio da divisa, para de gato no pau Joga o cozinho pro dedo, é chota pra vir liderar Joga o cozinho pro dedo, é chota pra vir liderar A novinha perde a linha quando ela vê o bonde Ela só quer o cinturinho ignorante Vem pra favela, joga pra um traficante Ainda chama as amigas pra conhecer o nosso bonde Ela é sinistra e gosta de causar Ela é perigosa e não pode ver uma cara Eu, 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 eu vim pro velho funk à procura de cachorrada Eu não corto o compromisso, porque isso não leva nada Eu prefiro essa rotina de uma menina Então sarra, 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 que a gente deu safrada Então sarra, 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 que a gente deu safrada Gosta quando eu sarra em mim, com a glória de cajada Gosta quando eu sarra em mim, com a glória de cajada Tem que perereca, malandra, me olha, me chama Tu já tá envolvida Senta, rebola e pula Sei que tu tá maluca Viajando na pica Senta na minha pica Tem perereca, bandida Rebola na minha pica Tem perereca, bandida Pula na minha pica Tem perereca, bandida Tem perereca, malandra Sacava na pica Tem perereca, malandra Sacava na pica Vou no caldo, deslizo, desço, eu subo Então relaxa, empina No movimento, com a cara de debos Vou no caldo, deslizo, desço, eu subo Então relaxa, empina No movimento, empina No movimento, com a cara de debos Pega a visão PH Shake do Youtube É outra parada, entendeu? É só o de poro grave DJ Yankee tá tocando Ela entra no clima Para no meio da divisa Para de quatro no pau Joga o cruzinho pro B, T, J, tá pra V, Lideal Joga o cruzinho pro B, T, J, tá pra V, Lideal A novinha perde a linha Quando ela vê o bonde Ela só quer o cinturinho ignorante Vem pra favela Manda pra traficante Ainda chama as amigas Pra conhecer o nosso bonde Ela é sinistra E gosta de causar Ela é perigosa E não pode ver uma cara Eu, 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 eu vim pro baile O funk é a procura de cachorrada Eu não gosto de compromisso Porque isso nem leva nada Eu prefiro essa rotina De uma meia dança Então sarra, 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 sarra Traz de Deus Então sarra, 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 sarra Traz de Deus Gosta de dançar em mim Com a glória de rajada Gosta de dançar em mim Com a glória de rajada Vem, perereca, malandra Me olha, me chama Tu já tá envolvida Senta, rebola e pula Sei que tu tá maluca Viajando na pica Senta na minha pica Tem, perereca, bandida Rebola na minha pica Tem, perereca, bandida Pula na minha pica Tem, perereca, bandida Tem, perereca, malandra Saca a vinha na pica Tem, perereca, malandra Saca a vinha na pica Vou no caldo, deslizo Desço, eu subo Então relaxa, empina Movimento com a cara de verbochado Vou no caldo, deslizo Desço, eu subo Então relaxa, empina No movimento Empina No movimento Com a cara de verbochada